Eu sempre fui uma pessoa muito técnica, né? Então, eu sempre tive muito contato com técnico. E uma coisa, assim, que me ajudou muito, cara, foi justamente essa distância um pouco da tecnologia, cara, e mais aproximação de pessoas, entendeu? Então, eu acho que na minha percepção, assim, o que me fez crescer nos últimos anos muito, assim, foi muito dos papos que a gente tinha sobre desconstrução de pessoas, entender mais como as coisas funcionam, entender que a gente trabalha para pessoas, a gente faz interface sempre todos com pessoas, né? Então, quando você comenta sobre se distanciar da tecnologia, mas você se aproximou mais de pessoas, acredito eu, né? Nós que somos profissionais de tecnologia, a gente se prepara, aqueles que fizeram faculdade, aqueles que não fizeram, mas que fizeram certificações, que aprenderam de forma autodidata ou com algum curso particular aí, a gente se prepara para ser desenvolvedor, que como foi o meu background também, né? Começando desenvolvendo software, tendo a paixão por desenvolver, gostando daquilo ali. Ou então, hoje tem uma diversidade muito grande, o pessoal que já se especializa em ciência de dados, né? Ou engenharia de dados, o pessoal já focado mais em inteligência artificial, ou a galera que curte mais desenvolvimento para games aí, então, Unity e outras tecnologias, a galera de cibersegurança, enfim, tem um mundo de opções, isso é legal de ver. Mas eu digo que a carreira de profissional de tecnologia, a gente se prepara para ser técnico, né? Para ter o ganha-pão. Eu lembro que, assim, na minha primeira movimentação, lá atrás, quando eu tive a oportunidade de ter uma movimentação na minha carreira para deixar de botar a mão na massa como desenvolvedor e trabalhar como coordenação de uma equipe, e onde eu não ia botar a mão na massa, assusta, porque, assim, o nosso suporte seguro é saber que eu sou valioso para aquela organização, porque eu conheço Java, ou porque eu conheço .NET, né? Ou porque eu conheço, lá atrás, Delphi e tudo mais. E aí, quando você fala assim, poxa, tem a oportunidade de ganhar um pouco mais, você está sendo bem avaliado aqui na sua performance como desenvolvedor e tudo mais, só que tem um cargo de coordenação, você vai coordenar a pessoa, você não vai colocar a mão na massa mais. É importante você conhecer, porque você vai conversar com a galera, para a galera ter o mesmo diálogo ali de argão técnico, mas você não vai ser mais avaliado pela codificação, e sim pela sua habilidade de gestão de pessoas. Então, assim, sempre assusta esse movimento inicial ali de carreira, porque você abre mão do seu posto seguro, que é a tecnologia, para começar a aprender outras coisas, que a gente não aprende na faculdade. Eu não aprendi nada em ciência de computação, nem no meu mestrado em engenharia de sistemas, também em computação, nada sobre essa parte de gestão. Então, assusta um pouco. Mas, ao mesmo tempo, a gente acho que tem uma capacidade de aprendizado muito grande, e a gente tem essa agilidade para aprender, a gente tem poder de abstração, um monte de coisa. Então, assim, quando a gente quer, a gente aprende, quando a gente é motivado para aprender. Então, até liderar pessoas, gerir pessoas, a gente estuda, lê também, a gente gosta de ler, isso é importante. Na média, do brasileiro, especialmente aqui, a gente está lendo cada vez menos. Então, assim, é importante trabalhar esse lado, porque, como você mesmo falou na introdução, a gente trabalha com gente. Muitos problemas técnicos em código, código-fonte, porque não debugou, porque deu pau depois na produção, quando foi fazer alguma integração, é por falha de comunicação, né? Exatamente. Então, assim, não é por uma falha técnica, é porque entendimento incorreto é de um requisito. Então, as habilidades humanas, elas são importantes. E sabendo que, como o ser humano é complexo, ainda mais num mundo corporativo, ou quando se envolve alguma questão comercial de trabalho, você tem relação que é por interesse também. Você está numa posição alta, vem gente se aproximando ali para poder te bajular, puxar saco e tudo mais. Então, assim, e ao mesmo tempo, a gente consegue, com o passar do tempo, separar o joio do trigo. Como você falou, ele febrou um pouco para aproximar, mas depois aproximou, ele está aqui até hoje. O importante é entender que a gente, como ser humano, a gente precisa de outros seres humanos, porque a gente tem uma natureza basicamente coletiva. A gente tem a vocação para o coletivo, então a gente precisa andar em comunidade. Isso nos fortalece, não nos enfraquece. Essas relações interpessoais, essas habilidades, de como você não precisa ser extrovertido para conectar com pessoas. Perfeito, cara. Você não tem isso, né? Sensacional. Todo mundo, cara, isso é uma coisa que todo mundo fala. É unânime, assim, falar, mas eu sou muito retraído. Eu falo assim, não, mas não tem a ver com ser retraído ou ser extrovertido, entendeu? Tem a ver com a questão do ponto certo, da hora certa, da palavra certa, né?